Batalha Ana Luteca Deixe de lutar pelo que você acredita Amorando O que vai doer quando tem filho Calma, perdoe Vai Serra aí com o Mo'lhem Um passão Zero A um Batalha Macri Luteca Não vai se fazer sozinha Ponto A um Batalha Tracer Batalha 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 Som Qualquer coisa pode ser Hackeada E qualquer um Sinalizador em posição Aqui Aqui Estou Reaver A morte Caminha entre vocês Próximo Do 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 O que é isso? 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 O que é isso?